Olá, nos cinco primeiros meses de 2020, a Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas registrou 133 denúncias de estelionato, um aumento de 216,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a Delegacia registrou 42 crimes de estelionato praticados pela internet. Nos meses de abril e maio, quando as regras de isolamento social ficaram mais rígidas por causa da pandemia de coronavírus, foram registradas 93 ocorrências. No mesmo período de 2019, foram 18 registros. Essas promoções, você recebe um e-mail com um link, você vai, clica no link e faz a compra. Infelizmente, não pode ser assim. Você recebeu uma notícia de uma promoção, você busca num motor de busca a empresa e verifica se realmente existe essa promoção e por meio do site oficial você faz essa compra. Você tem que se aproveitar também das mídias sociais. Então, você tem que comunicar imediatamente nos seus grupos que você passou a ser vítima de um golpe. Para quê? Para que seus contatos saibam e, caso recebam alguma informação sua, já desconfiarem. Atualmente, a Delegacia Interativa conta com dois canais de denúncias. Um deles é o telefone 3214-2235 e o outro é o site delegaciainterativa.am.gov.br, que permite o registro de boletins de ocorrência. Continue aqui na nossa tela e veja outras notícias a qualquer momento. Acompanhe também nossas redes sociais e acesse o nosso portal. Até mais!